Quando eu crescer, eu quero ser modelo e atriz. Quando eu crescer, eu quero ser professora. Médico. Quando eu crescer, eu quero ser engenheira civil ou nada de hoje profissional. Quando eu crescer, eu quero ser uma chefe de cozinha. Determinária. Eu não sei. Eu só sei que criança tem que brincar, adulto trabalhar e sem brigar. E o médico, ele vai para o hospital e cuida das pessoas. Se maquia, se perfuma, tira foto, destino. Eu tenho que preparar o restaurante, tem que abrir o restaurante, tem que fazer a comida. Quando eu crescer, eu quero ser piloto de avião, porque a gente vê o céu e as nuvens muito bonitas. Ela dá remédio, ela dá injeção. Pera, você sabe de uma coisa? Eu amo tomar injeção. É sempre bom ver o mundo de possibilidades que passa na cabeça das crianças. Só que essas crianças aí, na verdade, não revelaram seus próprios sonhos. Todas são atores mirins que decoraram o texto e responderam os sonhos de outras pessoas que já cresceram. Eu quero ser médico. Quero ser médico. Quero ser chefe de cozinha. Quero ser piloto de avião. Eu quero ser nadador profissional. Veterinário. Se temos os mesmos sonhos, por que não temos as mesmas oportunidades? Por que não temos as mesmas oportunidades?